Olha ali gente, olha aqui o que é aquilo ali Tem uma luz e ele tá passando a luz São os peixes gente, são os peixes Eita, 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 eita Corre, corre, corre Essa luz, ela é prejudicial para a câmera Essa luz é prejudicial para a câmera Gente, essa luz ela prejudica a câmera A gente não pode comer essa luz, é sério Eu vi uma reportagem e falava que queimava a lente da câmera E o pessoal não vai conseguir enxergar nada Eles querem fazer isso para acabar com as pistas Para acabar com as provas que a gente tem A gente não pode deixar a câmera filmar essa luz Ai que pista, pista Gente, mas olha só Quando eu pisco agora eu fico ganhando a luz Você tá embaralhando a nossa vista Eu também tô vendo o cabelo Eu também acho que é uma estratégia Que fica tudo vermelho Descubra a dinâmica do Face de hoje e ganhe uma vantagem Gente, descobriu É a luz A luz serve como um dia, gente É isso, né, gente? Com certeza é isso É a dinâmica Sim, a gente tem que pegar a luz A gente tem que pegar a luz Vamos nos separar cada uma para o lado E a gente tem que pegar São dois bastões que tem Eu vi um em cada mão Não, 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 gente Gente, não Eu vou lá pegar a luz Rafa, não 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 Rafa, Rafa Cadê ele? 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 Cad Eu vou pegar a luz, a luz tá me atrapalhando, eu vou pegar a luz, eu vou pegar a luz Pega Rafa, meu Deus, eu peguei, agora eu vou jogar na cara deles a luz A luz, 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 a luz O que Rafa, eu volto todos Rafa, eles foram embora, Rafa, olha, eles foram vendo nada, a luz, colocaram no meu olho Nós temos uma luz, ai Filipe, tira isso pra lá Vamos atacar todos os faces com essa luz Eles foram embora Rafa, mas eles também tem uma luz, eles também tem uma luz É verdade, eles não conseguem ler Vem gente, vem, vamos pegar os faces por trás A gente vai pra lá e chega por trás deles, entendeu? Isso, e eles, eles... Soia! Vai pra lá! Bota, Felipe, não se aguenta! Felipe! Felipe! Meu Deus, Felipe! Solta! Solta! Ah! Não tô conseguindo o pé, não tô conseguindo o pé! Você está com a outra? Olha aqui! A gente já adora muito! A gente já adora muito! Sim, sim! A gente precisa! A gente tem uma pista! Sério? Pega a pista, pega a pista! Ai, sim, essa rua! Vai, tem que... Tem que pegar uma loucura escura! Tem que pesquisa escura lá na sala! Essa luz é muito forte, faz mal pro olhos com certeza! Deve ser de UV, sei lá! É sim! Todos juntos é muito pior! Quê? Quê? Porque todos os faces estão juntos! O vermelho e o azul! Eles se uniram! Derrida do blue! Meu Deus do céu, Felipe! Isso é muito sério! Agora eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Felipe, eu sei que tem o óculos escuro na sala! Eu vou pegar o óculos escuro! Isso, pelo menos uma pessoa fica... Isso! Eu vou tentar pegar as luzes! Mas será que o óculos escuro funciona com essa luz? Tomara! Mas a gente tem que sair daqui e ir lá pegar o óculos escuro! Olha só, eu vou lá e eu vou pegar o óculos, tá? Abre aí, Felipe! Vai! Tá, vamos lá! Vai, Felipe! A Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a gente faz o quê? Tenta pegar a luz! E se aparecer a luz, você faz o quê? Não, não, não! Vai, Felipe! Cuidado, cuidado, gente! Olha pra baixo, olha pra baixo! Tá! O que é isso? Gente, eu vou pegar o óculos escuro! Gente, eu vou pegar o óculos escuro! Gente, olha isso aqui! Olha isso aqui! Gente! Gente, o que é isso? Ai! É a massa de abóbora! Halloween? É do Halloween, é isso aí! Gente, é Halloween, olha! É Halloween! O que é isso? Olha, gente, que bizarro! Gente, tem luzes dentro das abóboras! Tem mais luzes! São os pincers abóboras! São os laranjas! São os pincers abóboras! São os laranjas! Agora que eu vi, eu sei que fosse vermelho de novo! O que foi, Rafa? A minha vida tá dando muito! Rafa, não olhe! Rafa! Do trem! Olha, Felipe! Estou aí! Nossa, está! Olha, ele é o assunto novo! Eles não estão atacando, eles não estão atacando! Aqui, olha! Ai, pra ser aproximado, Felipe! Destrai, Felipe! Destrai! Corre, Rafa! Vai, 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 vai! Ai, estou ouvindo! Rafa! Estérela ali! Estérela! Ah! Meu Deus! Gente, me ajuda ele pra vir atrás de mim! Que isso? Ele tá muito louco! Ele tá muito louco! Que isso? Que isso? Esse tava muito louco! Esse aqui tava muito louco! Ele tá me puxando, Felipe! Ele tentou! Ai! Ele tava muito louco! Ele tava muito louco! Não! Não! Corre, Rafa! Eles tentaram! Eu vou pegar a luz! Pega! Pegou! Peguei! Pegou a luz! Pegou a luz! Olha isso! Olha isso! Eu faço o seguinte, Felipe! Eu faço o seguinte! Olha isso! Fecha, Rafa! Fecha! Eu tô com o óculos! Eu vou pegar a luz! Isso! Fecha! Ai! Pegou o óculos! Pegou o óculos! Ai, eu não acredito! Eu não acredito que eles pegaram o óculos! Gente, era a nossa única proteção, o óculos! O que é isso? Felipe, como que isso apareceu ali? Eu não fiz isso! Gente, pera! Pega, Rafa! Pega! Peguei! Não dá pra olhar! Não dá pra olhar! Não dá pra olhar! Apaga! 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 Eu acho que a gente tem que ir embora! A gente tem que ir embora daqui! O que você acha, Rafa? Vamos embora! Filho, não! A gente não pode abandonar a nossa casa! Esse é o nosso lar! A gente tem que enfrentar os feixes! Enfrentar o quê, Rafa? Eles estão com todas as cores aqui! Deve ter quantos? 50? A pessoa que a gente vai ficar aqui pra quê? Gente, mas eles não falaram que a gente tem que desvendar alguma coisa? É verdade! Será que estão errosos? Qual foi a segunda pista mesmo? A segunda pista foi falando assim, é... São mais fortes juntos! É! Ah, é! Eles são mais fortes juntos! Então, a gente tem que meter o pé, galera! Vamos embora! Mas olha só, todas as cores estão aqui? Acho que sim! Mas eles apareceram separados! Eu acho que entrando uma turma, vai saindo outra! Será? Sim! E eles não estão juntos! Todos já subiram agora, hein? Não, não, não! Calma, Felipe, calma! Vai com passos lentos! Essa luz da câmera também faz eles enxergar a gente, né? Olha ali! Xiii! Tem uma coisa estranha aqui! A gente está na sala de luz, xiii! A gente está na sala de luz, xiii! Lá, com a luz! E a gente vai chegar lá! Não! Eu não, eu não, eu não, eu não! Ataca! Volta, volta! Peguei a minha roupa! Alta, tira a mágica! Não, eu não! Não, eu não! Não, eu não! Eu não! Não, eu não! Eu não, eu não! Eu não! Eu não, eu não! Eu peguei, eu peguei. Eu estou estupando! Não, não, não! Meu grito, meu grito! O meu grito está funcionando! É, um peixe! Eu quero que o meu segador! Solve o meu segador! Solta! Pegou o cicador! Aqui! Eu vou tirar! Não! A minha conta também ligou! Para! Que isso? Ligou! Que isso? Para! 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 Vamos correr! Corre! O que é isso, Rafa? Rafa, a bolsa! Rafa, a bolsa da LP! Pega, Rafa! Pega! Solta! Solta agora! Para! Felipe está pegando a minha bolsa! Felipe está pegando! Solta, Felipe! Empurra, empurra! Isso! Vamos correr! Vai! Parece que o jogo virou ou não! Vai, gente! Vai! Vamos descer! Está roubando as bolsas! Ela limitou, Rafa! 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 Ele está roubando! Não! Não! É uma bolsa real! Cuidou dinheiro, Felipe! Solta! Solta! Chega! Gente, vem! 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 Tem um peixe ali! Tem um peixe ali, Rafa! Correu! Atrave você! Sai da minha cabeça! Sai da sua cabeça! Corre! Meu Deus, gente! Você virou aquilo! Você viu a cabeça! Você viu a cabeça! Eu estou amadorada! Era uma cabeça contuante! A cabeça foi rível! Era horrível! Gente, que isso! Foi isso, gente! Que isso, gente! Galera, por favor! Tem que acabar logo esse dia! Eu estou com muito medo! Gente, que doideira, né? Eles estão dando a vida nesse... Hoje! Eita! Eita ali! É o branco! É o peixe branco! É o peixe branco! Do nada! Do nada! É o encontro de vocês! Vai! 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 É o peixe branco! Ué? O que vocês estão fazendo, Rafa? Não, não! Não, não! Não, não! Eles estão limpando! Estão apontando para a piscina? Guia! Ué! Gente... Eles estão saindo! Eles estão saindo! Eu não mando! Eles foram embora! Mas calma aí! Por que eles estavam apontando? Por que eles estavam apontando para lá? Gente! Está tudo verde ali! Eita! Como assim? Gente, que delícia. Como assim, gente? Não, não é possível. Não é possível, a gente vai dizer que eles estão no verde agora. E eles falaram pra gente vir pra casa. Eita, é aquele Face Brabão. A gente não vai chupar. A gente não vai chupar. Ai, tem muita luz aqui, viu? É, até isso, a gente vai chamar a espalhadora. Pra gente não se aproximar dele. Vocês descobriram o que eles perguntaram? A dinâmica do vídeo? Eu já sei, troco de cor, de roupa, sei lá o que ele faz. Mas eles estão usando todos os poderes dos Face. Todos, hoje. Olha, olha. Eu não tô com isso. Uma pista, eu vou pegar. Pega, Felipe, pega, Felipe, pega. Pega. Abre, abre. Descobriram. A gente descobriu. Vocês podem vencer. Cada um de vocês tem uma proteção própria. Use de forma correta e vença. Nós estamos com uma proteção própria. Então nós vencemos. Nós vencemos o Face, Felipe. Eu vou gritar, eu vou gritar. Não adiantou, rapaz, não adiantou nada. Rapaz, olha aqui. Ué, eles mentiram. Ué, e agora? A gente tá cercado. Filmo. A gente sentiu o seguinte. A gente tá cercado. O guardião. É 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 ele. Ele tá salvando a gente. Ele tá salvando o guardião. É isso. Expulsa. Expulsa. Ele tá com sabre. É isso. É o escritório. Se inscreva para não perder mais vídeos assustadores. Só no canal Rafa e Luiz. E aí